E aí galera, eu sou o Sly Funtoura, sou atirador desportivo e sou agente de segurança. E hoje nós vamos estar fazendo um vídeo tirando uma dúvida de um inscrito nosso aqui do canal, que ele conversou comigo ali no YouTube e ele falou da TES9, dos meus primeiros treinamentos com a TES9, essa arma aqui, e que nos primeiros tiros que eu dava com ela, ela não parava aberta. Então, agora eu vou falar o que aconteceu com essa arma. Essa arma está sem carregador, está desmuniciado, ela está aberta. Nós estamos num lugar totalmente seguro, onde não tem ninguém aqui na minha frente. E o que nós fizemos com ela? A minha TES9, ela não parava aberta. Não era eu nas minhas primeiras impressões, quando eu estava atirando com ela, o que que acontecia? Eu acharia que era a minha empunhadura, que não encaixava certinho e não que ali o que estava acontecendo era que ela não estava conseguindo parar aberta para identificar quando a munição acabava na hora do treinamento. Mas não, levamos ela no armeiro, o armeiro deu um reajuste nela, né? Ela precisava de uma cavadinha. Vou estar mostrando para vocês aqui, vou estar abrindo ela, está desmuniciada, conferir mais uma vez. Então, vou estar aqui, ó, abrindo para vocês. O que que aconteceu? Não sei se vai ficar legal, se vocês vão ver. Onde aqui, acontece aqui na parte mecânica aqui da arma, o nosso armeiro, ele deu uma cavadinha aqui nessa... Aqui não sei se vai ficar legal. Para que pudesse aqui o ferrolho encaixar direitinho, né? E ela parar aberta, né? Ele deu um reajuste nela e ela agora está normal, né? Ela está parando aberta, está normal. Vou estar colocando aqui de novo, para que vocês possam ver. Então, estou tirando a dúvida aqui do inscrito do canal. Então, ela tinha um... não é um problema, né? É um... é um sistema da arma mesmo, né? Umas acontece de parar, outras não. Mas eu levei no armeiro, ele deu esse reajuste nela que ficou normal, né? Ela agora está ficando aberta e nos últimos tiros meus também ela está parando aberta. Então, esse problema foi resolvido. Outra dúvida de outro inscrito meu. Então, qual as munição que eu ando para defesa? Então, eu ando com duas munições para defesa. Essa munição, Federer importada, né? 124 grêmio. E a munição, E-Tog, né? Também 124 grêmio. Então, é as munição que eu uso para porte velado, né? 9 milímetros. Então, essa é as duas munição. Então, você aí que mandou uma mensagem para mim, perguntando sobre a minha munição também. Então, dúvida tirada das duas da arma e das munição. Então, eu uso 124 grêmio, né? Eu me dou muito bem com essa munição. Eu sinto que a velocidade é melhor nos meus tiros, né? Então, eu uso essas duas munições. Então, cada uma eu deixo em um carregador. Então, eu tenho aqui um carregador com a munição Federer. 124 grêmio. E uso o A1 mais 1 carregador com a munição E-Tog, né? 124 grêmio também, né? E todas as munições, eu tenho treinado com elas e me sinto muito bem. Então, é importante você que vai comprar uma munição para a sua arma, você que é atirador desportivo, você que tem cidadão de bem, quem tem sua arma registrada na Polícia Federal, só para a defesa, você que é agente público e privado, é importante você treinar com essa munição primeiro. As munições que você escolher, você tem que treinar com elas para você sentir como é que você vai reagir em uma situação de perigo, né? Então, é importante que você treine. Então, eu treino com as duas munições, munição Federer e munição E-Tog 124 grêmio. E, ali, eu já ambos estou acostumado com as duas. Se tiver uma precisão de uma situação de troca de carregador, que uma troca de tiro que eu esteja, o que vai acontecer? Isso não vai me afetar na hora da minha troca de tiro, porque eu já estou acostumado com as duas munições por requer estar sempre treinando. Valeu, galera! Então, dúvida tirada da arma e das munições, você que é inscrito aí no canal, né? Então, um abraço, né? Para todos vocês aí que vão estar assistindo. Se inscreva nesse canal, Fontoura Atirador, né? Compartilhe, dê um like e divulgue esse vídeo para as pessoas, né? Para que possa fortalecer o canal armamentista. Valeu, galera! Um abraço! Valeu! Até a próxima! Tchau!